É isso aí galera, Banjo BF02, você pode encomendar na minha loja virtual, esse branquinho aqui Beleza? Bonitão, ó Design bonito, som alto, beleza? Você pode comprar lá pra carter 12 vezes no cartão E quem comprou esse Banjo aqui foi o grande Marcos Dantas Marcos Dantas de Itaberaba, Bahia Itaberaba, Bahia Não é Itaberaba aqui da freguesia do Alain São Paulo, Itaberaba na Bahia Beleza? Que é um Fá maior aqui, ó Acorde de Fá maior Diferenciado pra você tá fazendo aí, ó Beleza? Aqui é um Ré, Ré maior com nona, beleza? Por que Ré maior com nona? Aqui é um Ré maior, normal Você vai tá pegando o Mi aqui Que a Mi é nona, de Ré, Ré é oito Com o Mi colocou o dedo no Mi ali, ó Então ficou um Ré com nona Beleza? Um Dó com nona, aqui tá o Dó maior A nona, de Dó a Dó, são oito A nona seria o Ré Então se é você tirar o dedo aqui de baixo aqui, ó E colocar Fica Dó com Ré Na finadinha aqui tá voltando as cordas Porque o instrumento é novo Acabou de ser fabricado aqui, as cordas estão voltando Um pouquinho Beleza, galera? Isso Quem quiser comprar esse bandinho, manda um e-mail pra mim, ó Valeu, valeu